Música Então, lá mal daqui tenho 10 minutos para fazer um... para ter uma pontuação melhor do que os outros Pega, O que era aí? Oi LOL! Não vá lá, irmão. Ah! Ah! Puta que pariu, cara! Puta-se! Mas não sei o que é que a minha equipa tem sempre que ter um a mais. Estou aqui não morrer, epa! Estão! Estão! Epa! Epa! Estão! 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 está! Estão! Eu vou atravessar a ir, pô. Agora sim. Está. Ei, cara. Está. Uuuui. Está. Nem sei como. Está de chato que não há sorte. E para uns 4 para 7. Está. Hahahaha. Pega. 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 oi oi o que é meu Não! Imbot! Foda-se pá! Puta de Imbots do caralho! Porquê é que eles continuam a vir para aqui? Mas foi o Imbot ou foi uma sorte do caralho? Eu acho que a Steam devia ter o sistema de VAC como antigamente. Como antigamente no 1.6. Começavas a cheitar eras logo banido. Era banido imediato, a meio do jogo. E o banho de servidor era permanente e não... E não adiantava o pessoal estar a desinstalar... E não adiantava o pessoal estar a desinstalar. Esta é só... Bem, montes a fissão agora. E não adianta o carro. E de fogo, meu! Teste quando é um pouco pela frente e outro por trás. Tá, não vem ninguém. Por aqui, foda-se. Está tudo com medo. Vemos a feira acabar no primeiro lugar. Pega! Ei! Pega! Pai, quero participar mais um bocado de nada. Pai, enerva-me estes gajos. Pai, que sorte que eles têm como um pessoal está a trocar de arma. Não! Pega! Bem, 308 pontos e o quinto lugar... Não cumpri o meu desafio, mas o meu objetivo que era o primeiro lugar, por isso... Tive um score mais ou menos, por isso não perca um próximo vídeo, porque... Eu... Também não. Por isso, malta. Fiquem bem.